Oi meus amores, e aí tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um assunto que não tem... Aliás, eu vou dar uma informação sobre o serviço que está disponível para todo mundo tanto pessoa física quanto pessoa jurídica e que eu adotei e achei bem legal É o serviço de caixa postal dos Correios Se você, por algum motivo, não quer ter o seu endereço domiciliar divulgado você pode alugar uma caixa postal nos Correios É muito fácil, muito rápido, muito tranquilo O serviço de caixa postal não é comprado, ele é alugado Você faz um contrato de aluguel com os Correios Pode ser tanto unidade dos Correios própria como unidade terceirizada Por exemplo, os Correios que eu aluguei a caixa postal é uma unidade terceirizada Você pode pagar mensal, semestral ou anual Eu optei pelo plano semestral e foi 40 reais Então eu achei muito barato 40 reais por 6 meses de aluguel da caixa postal Aí você preenche um contratinho, você faz um contratinho Preenche sua ficha com seus dados, seus documentos Você recebe uma chave A caixa postal nada mais é do que aquele espaço que tem nos Correios Com aquelas gavetinhas, sabe? Que ali, toda e qualquer correspondência vai pra ali Ou se for coisa muito grande, eles guardam pra vocês E quando vocês forem lá resgatar Basta você preencher uma autorização, uma liberação E trazer tudo pra vocês Nisso vocês conseguem preservar realmente o endereço de vocês Ah Carla, por que você fez isso? Porque eu tenho a loja Então eu mando os produtos pra todo o Brasil, pro exterior É uma coisa que tá com uma proporção muito, muito, muito grande E aí não é legal eu ficar botando o endereço da minha casa na caixa Não que vocês vão fazer qualquer tipo de coisa Mas é pra preservar a empresa Pra preservar a marca Então eu fiz a caixa postal Aliás, se vocês quiserem mandar cartinhas Mandar qualquer coisa pra mim Eu vou adorar Porque nesses tempos de alta tecnologia De WhatsApp, de SMS, de e-mail De Facebook, de tudo A gente praticamente não escreve mais um pro outro A gente não faz mais nada disso Então se vocês quiserem entrar em contato comigo também fisicamente De eu ter uma cartinha de vocês Alguma lembrancinha, alguma coisa Vocês podem mandar pra minha caixa postal O número da minha caixa postal Deixa eu até colar aqui porque tá recente O número da minha caixa postal é 18 546 CEP 20 756 971 Rio de Janeiro Eu vou deixar no blog Tudo escritinho O valor do contrato semestral A minha caixa postal, meu CEP Tudo certinho lá pra vocês Tá bom? E é isso Eu achei muito legal realmente Até porque Tem algumas situações Alguns CEPs Que tem restrição de entrega E aí Sendo de correio pra correio Isso não acontece Esse risco de não chegar pra você o produto Ou a correspondência Não acontece Porque o correio vai sempre entregar Em outra unidade dos correios Então essa alegação Do CEP ter restrição Meio que vai cair por terra Então também facilita A vida das pessoas Que tem possível restrição De entrega Para o seu CEP Tá? Eu adorei Gostei muito Tô louca pra receber Coisinhas de vocês Cartinhas de vocês Vou ler tudo aqui, gente Então tá, meus amores Fiquem com Deus Um beijo e até o próximo Um beijo e até o próximo